O ERT explode e pega fogo depois da estação do Magaça, no sentido Santa Cruz. Olha o trânsito, está engarrafado, parado. Ninguém vai em sentido Santa Cruz, só sentido Barra, mas o sentido Santa Cruz está engarrafado porque explodiu um ERT e pegou fogo. Nesse momento, no sentido Santa Cruz, depois da estação do Magaça. Que incêndio aí do BRT. Que incêndio aí do BRT. Com o remoto. Conceito na cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL